O Bolsonaro foi avisado de várias coisas na semana passada e essa semana tem muito burburinho em Brasília dizendo o seguinte, que prisões serão feitas nessa semana, uma nova leva de prisões e de operações da Polícia Federal. Vamos lembrar, semana passada a Polícia Federal fez operação em 108 endereços. Não revelaram muita coisa, não revelaram nem o número de pessoas presas, só revelaram no Espírito Santo. No Espírito Santo prenderam quatro pessoas e aí prenderam duas pessoas em Santa Catarina que não estavam na lista para serem presos. Foram presos porque estavam com arma, sem ter registro de arma. Foram presos em flagrante e porque a Polícia Federal conseguiu indícios ali na hora de que essas armas poderiam ser usadas para algum atentado no dia 1º de janeiro. Esses grupos, olha, vão acabar todos presos. Pois bem, a Polícia Federal acabou com grupos em vários estados, porém ainda há grupos cometendo atos terroristas no Mato Grosso e em Santa Catarina. Pelo menos nesses dois locais ainda há grupos. Vamos lembrar, também teve operação no final de semana, em pleno sábado, em Rondônia, também prenderam mais bolsonaristas. Também teve operação em Rondônia na quinta-feira, sabia disso? Foi quinta e depois sábado. Quinta-feira em Rondônia, prenderam oito pessoas e depois no sábado mais quatro ou mais seis. Seis pessoas, quatro foi no Espírito Santo. Tá, o que se fala em Brasília é que talvez alguém graúdo do Bolsonaro seja preso. Eu, Thiago, eu vou falar, eu não acredito muito nisso, mas estão falando. Tem várias fontes diferentes dizendo, ó, pode ser, pode ser. E começaram a veicular, e aí eu vou falar, aí começou da extrema direita isso aí. E começaram a veicular o nome do Carlos Bolsonaro. Eu acho muito difícil o Carlos Bolsonaro ser preso, ou o Alexandre de Moraes, ou seja lá quem for, prendeu o Carlos Bolsonaro enquanto o Bolsonaro ainda é presidente, enquanto o Bolsonaro tá aquado. Tem uma coisa no livro, na Arte da Guerra, que eu cito aqui algumas vezes, que é o seguinte, quando o seu inimigo tá aquado e você tem mais poder, você tem que sempre deixar uma saída pro inimigo. Porque se você deixar ele completamente aquado, ele vai lutar até a morte, ele vai lutar com todas as forças. E se ele tiver uma saída, ele não vai lutar com todas as forças. Pois bem, se o Bolsonaro tiver completamente aquado e o Carlos for preso, a chance do Bolsonaro tentar aí invocar artigo 142, qualquer coisa pra tumultuar ainda mais, é gigantesca. E isso, eu acredito que o Alexandre de Moraes, que o STF não queira. Mas, algumas vezes aqui nos últimos anos, o que aconteceu? Eu falava, ó gente, tem o burburinho de que vai ser preso fulano. Mas eu não acredito. Passava dois dias, eu era preso. Eu falava, pô, ó gente, eu fui preso. Tem gente que fala que eu sou otimista demais. Falava isso sempre. Aí, acontecia tudo que eu falava. E, às vezes, eu falava, ó gente, acredito que não. E ela era preso. Quando o Daniel Silveira foi preso, eu falei, ó, eu falei dois dias antes. Falei, gente, o Daniel Silveira talvez seja preso, mas eu acho que não. Foi. Quando o Alain dos Santos foi preso, eu fui o único. Eu avisei, gente, tem um rumor muito forte de que uma prisão muito importante será decretada nos próximos 40 dias. Dizem que deve ser o Alain dos Santos, mas eu acho que era, eu nem lembro o nome que eu falei, ó, talvez o Oswaldo Eustáquio ou algum outro ali. E era o Alain. Depois de, o quê? Uma semana saiu a notícia de que expediram o mandado de prisão pra ele e ele se tornou foragido. Ok. Desta vez, o nome que tá circulando é do Carlos, mas pode ser de outra pessoa. Pode ser, em vez de Carlos, a Carla, que é outra que cometeu vários crimes, recuou. É engraçado, vimos na semana passada dois aí pulando do barco com medo do Xandão. Carla Zambelli falou que não fala mais de manifestação porque está sendo atacada. Ela tá sendo atacada porque ela tentou tomar o lugar do Bolsonaro e queimou a largada. E o gabinete do áudio começou a bater nela. Tá. O Tony de Paula é outro que tá pra ser preso pelo Alexandre, teve as redes suspensas, tá no inquérito da Sec News, no inquérito das milícias digitais, tá enfrentando processo no TSE, vários processos no TSE do Tony de Paula, são pelo menos três que podem dar a cassação e inelegibilidade dele por oito anos. Aí pensa, três inelegibilidades de oito anos, são 24, que acabou a carreira dele. É política. E fora a prisão, que vai vir vir aí. Aí o que acontece? Também outro falou, gente, saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos. Que ele tá em eminência. Então, tudo isso acontece com o Bolsonaro e talvez não seja o Carlos. Mas tá esse burburinho.